Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Está dando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade, um programa que trata de bem-estar físico, bem-estar psicológico, bem-estar social, bem-estar espiritual. A noção de saúde é muito ampla. Eu sou o Roberto e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem Ana Rosa? Tudo bem Roberto, como é que você está? Como é que estão os nossos ouvintes, nossos amigos? Hoje eu estou feliz porque nós estamos gravando um programa especial, não é verdade? Sim! Então amigos que nos escutam, a gente sempre tem falado de temas relacionados à doutrina espírita e principalmente com foco na saúde e hoje a gente também vai falar um tema que é de extrema importância para todos os espíritas, que tem também desdobramentos espirituais, a gente vai abordar bastante, mas é um programa especial porque é um tema que está sendo muito necessário nesse momento, é um assunto que tem sido abordado o tempo todo e nós como espíritas precisamos também trazer esse assunto aqui à tona no programa. Então hoje Ana Rosa nós decidimos falar sobre vacina, não é verdade? Sim, a gente tem que saber que nós estamos encarnados e quando a gente fala de vida espiritual, a gente está falando também do impacto que a vida espiritual tem na vida material e vice-versa. Então com esse tema, é o tema do momento, né? O tema que a gente tem falado, a gente durante esse período de pandemia, foram tantas questões que vieram, voltaram, então a gente conversou, né? Roberto, Roberto sugeriu, achei ótimo a gente falar sobre um tema que é pertinente para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento. E a gente tem visto circular na internet em grupos espíritas um conceito muito estranho que é importante a gente também falar, né? Que é a vacina espiritual. Não sei se vocês já viram uma corrente, faça essa prece e você estará vacinado. Tem vacina do André Luiz, vacina de Chico Xavier, vacina de Tupiara, né? Então, Ana Rosa, você já ouviu falar, de alguma eficácia de vacina espiritual? Olha, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com as coisas que a gente diz, né? É óbvio que a prece, ela é uma vacina espiritual. Qualquer prece que a gente faça, né? A gente toma um passe. Tudo isso, de alguma forma, melhora a nossa, digamos assim, proteção espiritual e a nossa diminui o risco de nós adoecermos. Mas a gente, daí, a gente abrir mão, né, Roberto, dos cuidados com o corpo material, aí a gente tem que saber que isso não é da doutrina espírita. Isso tem a ver um pouco até com o fanatismo religioso, onde a gente abre mão do raciocínio para ficar na fé ceda, né? É porque a gente conhece o tratamento espiritual. Existem até diversas pesquisas de como isso realmente tem eficácia, isso auxilia no processo. Mas existe uma diferença de tratamento para vacina, né? Então, é importante a gente conversar com os nossos ouvintes, porque esse conceito de vacina, ele é um conceito muito específico. Então, provavelmente, a gente não consegue, pelo menos no nosso grau de evolução hoje do planeta, desenvolver uma vacina espiritual. Não é verdade, Ana Rosa? É. Se nós fôssemos Jesus, né? Jesus ia dizer assim, olha, agora acabou, estamos curados, estamos... E aí, a gente faríamos. Só que a gente ainda tem muito chão espiritual para correr e a gente tem que usar a mão das ferramentas que Deus nos deu. Mas, Roberto, vamos apresentar o convidado? Exato. Nós hoje estamos aqui com um amigo muito querido nosso, que é o doutor Adriano Barros Almeida. Ele é médico, ele trabalha na linha de frente dos profissionais de saúde, que também está lidando com as questões da Covid. E ele também é um dos diretores do CERJ, trabalhador espírita de longa data, exangelizador. Ele tem um currículo muito extenso. E aí, a gente poderia dar boas-vindas aqui ao Adriano e começar perguntando para ele, Adriano, esclarece para os nossos ouvintes, o que seria vacina? Oi, tudo bom? Vocês estão? Tranquilo? O currículo extenso é engraçado, né? A gente tem que ter um currículo de boas obras, né? Exato. É porque a gente, no movimento espírita, a gente costuma dar o currículo profissional, mas é muito estranho para a gente dar um currículo espírita, né? Porque o trabalhador espírita, ele não tem currículo, né? Qualquer trabalhador de boa vontade, ele é muito bem-vindo. Adriano, a gente estávamos falando aqui no início sobre isso, porque muita gente tem falado de tratamento espiritual, mas tem surgido na internet um conceito de vacina espiritual. E pelo desconhecimento do conceito do que é vacina, talvez as pessoas estejam acreditando, ou estejam se relacionando com esse conceito. Talvez se nós tivéssemos uma consciência melhor do que é vacina, a gente também entenderia que talvez esse conceito não se aplique no momento para a espiritualidade, né? O que é vacina, Adriano? Bom, a vacina, ela é um composto que pode utilizar diversas técnicas, diversas tecnologias diferentes, mas que tem por objetivo estimular o sistema imunológico de cada um de nós contra determinada doença, determinado agente. Então, a vacina pode ser um vírus que não está mais ativado, pode ser uma proteína de uma bactéria, pode ser um componente do núcleo de um vírus ou de uma bactéria, que aí a gente recebe, normalmente é intramuscular, mas também existe vacina oral, como a SAVE, por exemplo. A gente recebe esse agente estranho ao nosso corpo e nós, o nosso corpo, começa a produzir anticorpos contra essas doenças. É uma tecnologia que já existe há mais de 100 anos, né? Mas que, claro, vai sendo aperfeiçoada cada vez mais, tanto que a gente pode ver a elaboração de uma vacina ou de vacinas, existem várias ocinas diferentes, em tempo recorde agora para a Covid-19. A gente tem que ter envolvido... Eu vou te interromper um pouquinho, posso te interromper? Só para esclarecer um pouco a diferença, tá? Você vai continuar, pode falar. Mas muita gente tem confundido vacina com remédio. Então, as pessoas pensam assim, Olha, agora eu já tenho uma vacina, eu posso sair, me arriscar, me contaminar, que depois eu tomo uma vacina. Explica para a gente qual é essa diferença. A vacina não é um remédio. A vacina não trata a doença. A vacina vai permitir que nós não peguemos a doença depois de um tempo. É diferente. É como quando você fala de anticoncepcional e pelo dia seguinte, né? Eu tento não engravidar, mas não adianta eu querer não engravidar depois de ter tido relação sexual, sem precaução. Enfim, a vacina, ela nos ajuda, ajuda o nosso corpo, estimula o nosso corpo a se prevenir contra a doença. Mas ela não trata a doença. Isso é muito importante. E as pessoas, às vezes, confundem quando falam em vacina espiritual, né? Eu acho que, às vezes, confundem com o tratamento espiritual que pode acontecer para várias doenças, para várias situações do corpo, do espírito, que nós conhecemos, né? Mas não existe, nem, assim, você ouviu falar no início que existem comprovações científicas do tratamento espiritual. Sim, eles existem. Mas eu nunca vi até agora uma comprovação de uma vacina espiritual. São coisas diferentes. Eu não estou tratando. Eu estou tentando prevenir a ocorrência da doença. Então, a vacina, ela é indicada para a prevenção. Não é para o doente, para quem já está contaminado. Inclusive, quem está doente não pode tomar vacina. Uma das contraindicações para quem está tomando a vacina é se você estiver doente. Assim como uma criança que está tendo febre não pode tomar a sua vacina. É adiada o dia da vacina. Porque a vacina faz parte da nossa vida, né? Desde que nós somos bebês. Desde o dia que você nasce, você toma a vacina. Então, a vacina não é uma novidade que surgiu agora com o Covid, né? É algo que já existe há muito tempo. E todos nós tomamos várias vacinas ao longo da nossa vida. Então, as populações funcionem antes. Você estava falando do tempo em que foi produzida essa vacina ou as vacinas. Porque nós temos diferentes vacinas. Isso também tem deixado muita gente insegura. Porque o tempo foi um tempo relativamente rápido. Então, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Como a tecnologia de pesquisa científica, tecnologia médica, farmacêutica, avançou muito, né? Nos últimos anos. E vários institutos de pesquisa em todo o mundo começaram a trabalhar juntos em busca de uma vacina. Nós vimos uma resposta desses institutos muito rápida. Vários pesquisadores do Brasil e de outros países do mundo estão trabalhando desde o início, desde quando surgiu a doença, tendo em vista o impacto que ela teve em todo o mundo, eles vêm trabalhando intensamente em busca da vacina para essa doença. Por que foi mais rápido? Porque todo mundo trabalhou junto, né? Muitos pesquisadores trocaram informações, várias pessoas no mundo inteiro se voluntariaram para receber a vacina em teste. Então, houve um esforço de vários institutos de pesquisa, de vários profissionais de pesquisa, de vários voluntários no mundo inteiro para que se pudesse encontrar uma vacina para uma situação que foi fora do normal no nosso planeta, que foi uma pandemia. Em geral, nós não temos tantos institutos trabalhando ao mesmo tempo juntos, nós não temos tantos voluntários se oferecendo para testar a vacina, e nós não temos a quantidade de dinheiro que foi colocada nesses diversos institutos, em diversas pesquisas ao mesmo tempo. Por isso, em geral, as vacinas demoram mais a ter uma resposta, né? Essa agora tinha dinheiro, tinha pesquisadores e tinha voluntários para que se pudesse fazer as testagens. Por isso, um resultado rápido. E, assim, nós sabemos que as que estão agora sendo utilizadas são as primeiras de uma série de mais de 100 vacinas em teste. Então, nós sabemos que, provavelmente, ao longo dos próximos anos vão surgir vacinas cada vez melhores, com resultados cada vez melhores. Mas, graças a Deus, nós hoje já temos algumas vacinas que são efetivas contra esse coronavírus. Olha, a gente vai continuar falando da questão da vacina bastante técnica, mas eu queria fazer uma pergunta de espírita para você, né? Você falou que nós tivemos dinheiro, nós tivemos união, nós tivemos vários laboratórios capacitados, muitos mais laboratórios trabalhando. Mas a gente também teve uma corrente de prece enorme para surgimento dessa vacina. Você acha que essas preces também colaboraram? Com certeza, né? Assim, a gente muitas vezes esquece o poder que a nossa prece tem, o poder da fé, né? Isso é dizer, Jesus, né? Se você tiver a fé do tamanho de grande mostarda, as montanhas mudam de lugar. E, com certeza, por ser algo que impactou a vida de todos os habitantes do planeta, de uma forma tão profunda, nós tivemos um movimento de todos os humanos desse planeta, em prece, em pedidos, em oração. Eu acho que quase todos, né? Em prece, em pedidos para que isso acontecesse. E, com certeza, ideias que, por exemplo, uma das vacinas que nós temos, ela usa uma tecnologia que nunca foi usada antes para uma vacina. E aí, no meio de tudo isso, surgiu a ideia. Poxa, por que não utilizar essa tecnologia para desenvolver essa vacina? Então, é claro que os amigos espirituais estão ao nosso lado o tempo inteiro, ao lado também dos cientistas, né? Basta que a gente tenha a prece que estimule e a sintonia de cada um deles. A gente está vendo no Brasil um episódio que é a quantidade de vacinas disponíveis, elas estão chegando em doses menores em relação à população. Então, foi preciso fazer todo um cálculo de prioridade, de quem é a prioridade. Então, você podia falar para a gente quais são as prioridades no momento? Então, Adriano, a gente tem visto que a quantidade de vacinas, doses de vacinas que estão chegando no Brasil, elas estão chegando aos poucos, estão sendo produzidas com uma certa dificuldade. Esse número ainda é inferior à quantidade necessária para toda a população. Então, foi todo organizado um sistema de prioridades. Você poderia falar para a gente como é que está sendo esse sistema e quem é que pode tomar vacina ou deve tomar vacina agora nesses períodos? Uma coisa importante é dizer o seguinte, que o que está acontecendo aqui no Brasil agora aconteceu em todos os países. E ainda há países que ainda não receberam a vacina. Por quê? Porque nós falamos agora há pouco do tempo de preparação, de descoberta dessa vacina, né? Desenvolvimento da vacina, que foi rápido. Então, agora se iniciou a produção dessa vacina, há pouco tempo atrás, acho que tem que de dois meses. Então, é natural que o número de doses não consiga atender a toda a população, não só do nosso país, de outros países também, né? Todos os países estão tendo uma progressão do número de vacinados devagar, constante e gradual, à medida que as fábricas produzam as suas vacinas. Então, uma coisa importante é a gente tirar um pouco dessa má vontade com o sistema, com tudo. Ah, porque tem poucas doses e tal. A gente sabe que, às vezes, se divulgam notícias que não são reais. E, sim, as doses são menores? São, como foi em todos os países que começaram a vacinar. Por isso, o critério, né? Quais são os critérios para eu priorizar a vacinação? Então, os primeiros a receber as vacinas são os que estão trabalhando diretamente com a Covid-19. Pacientes das emergências, os CPIs, né? Enfermeiros, médicos, maqueiros, funcionários de limpeza, todas as pessoas que estão ligadas aos pacientes com Covid, que recebem pacientes com Covid. Porque eles são os primeiros a adoecer, porque tem mais contato com o vírus. Depois disso, nós temos os idosos, né? Idosos, primeiros, que estão em instituições de longa permanência, que se chamavam de asilos antigamente, né? São casas de cuidado de idosos, eles e os profissionais dessas casas. E pessoas que têm mais de 18 anos e que também vivem em instituições de longa permanência. Nós possamos, por exemplo, o Vicente Moretti, uma instituição que abriga a adultos, pessoas que estão em longa permanência naquela casa. Então, eles vão entrar na fase agora de priorização de vacinação. Então, existe uma escala. Primeiro, os que estão diretamente ligados à doença. Depois, os que estão idosos, ou mesmo que não sejam idosos, mas internados, né? Em casos de longa permanência. Depois, nós vamos ter os demais idosos. Por que os idosos, né? Porque são as pessoas que adoecem com mais gravidade. Mesmo que estão em casa. Então, sim, os mais idosos e o planejamento do governo, das autoridades, é dos mais idosos, acima de 75 anos, para os menos idosos. Mas todos vão receber a sua dose de vacina. Ah, mas meu Deus do céu, a vacina tem poucas doses, ainda não chegou. Gente, nós estamos desde março, ano passado, aguardando a vacina. Se nós esperarmos mais uma semana, duas semanas, sim. Existe o risco de adoecer? Claro que existe. Como existia ontem, como existia amanhã. Mas a gente tem que ter calma também, tranquilidade, né? De aguardar o nosso momento de receber a dose de vacina. E existe algum risco de se tomar a vacina e o de não se tomar a vacina? Vamos trabalhar com esses dois riscos. Sim. Não tomar a vacina, o risco é de adoecer, né? E a gente sabe que, para algumas populações, para algumas pessoas, principalmente os idosos, ou aquelas pessoas que têm outras doenças, né? Pacientes com pressão alta, pacientes com diabetes, pacientes que são obesos, né? Nossa população brasileira é, tem um número muito grande de pessoas que são obesas, mesmo jovens. Então, as pessoas todas têm o risco aumentado de adoecer e de ficar muito grave. E aí, então, morrer. A gente tem visto isso durante esse último ano. Então, não tomar a vacina significa manter o risco de estar exposto a um vírus que vai levar a doença e a morte. E qual o risco de vacinar? Na verdade, as vacinas que nós temos, elas têm descrição de efeitos como são os efeitos de qualquer outra vacina. Algumas pessoas relatam um pouco de febre, um pouco de dor por dois dias, depois melhora. Existe risco de morte pela vacina? Não temos uma descrição de risco de morte pela vacina. Ah, mas eu vi no jornal que teve pessoa que tomou a vacina e morreu. Sim, como nós podemos tomar qualquer outra vacina e morrer depois. Pode não ter nada a ver com a vacina, né? Então, o risco de não tomar a vacina e de ter a doença Covid, de adoecer e morrer por ela, é muito maior do que tendo tomado a vacina. A vacina que chegou primeiro aqui no Rio de Janeiro, que está sendo dada até agora, ela, muitas pessoas criticaram porque ela tinha uma eficácia de 50%. O que significa isso, né? Ela reduz a metade do risco de você ficar doente. Mas, em compensação, ela teve uma eficácia de 100% das pessoas adoecerem gravemente. Então, mesmo que você tome a vacina e por algum motivo tenha ainda a doença pelo Covid, ela vai ser mais leve. Ela vai ser muito pouco sintomática e você não vai ter a gravidade e ter a morte. Entendi. Ainda sobre essa questão da eficácia de 100%, um dos problemas também que o Rio de Janeiro tem passado, e acho que o país inteiro, é o excesso de pessoas graves, com o setor mais graves, por um número ainda talvez inadequado para essa situação, porque ninguém esperava, mas de tratamento, de respiradores, de medicamentos, de estrutura. Então, essa vacina também vai facilitar nesse sentido, não é isso a situação? Sim, sim. Porque se você reduz o número de pessoas graves, a mesma pessoa fique doente, ela não vai ficar grave. Então, isso melhora muito a situação da saúde pública em geral. Em alguns países, já estão conseguindo ver que está tendo uma redução importante do número de pessoas graves, em particular os idosos, nas UTIs daqueles países. Países que começaram a vacinar antes de nós, né? Então, já estão verificando isso, está tendo uma redução importante do número de pessoas graves internadas em CTIs. A gente espera que isso aconteça aqui no Brasil também nos próximos meses. vai também mexendo com a nossa responsabilidade individual de proteger os idosos, né? Quem tem saúde precisa proteger quem não está saudável. É um dever nosso proteger os idosos, não é isso? Sim. E a... Pode falar. Não, é uma coisa que eu ia falar que é importante lembrar, né? Que vacina, né? Ela... A vacina foi pensada para a proteção dos indivíduos. Eu tomo a dose da vacina e eu me protejo, mas eu também estou protegendo os outros de que estão à minha volta à sociedade. Então, a vacinação, ela não existe apenas para a proteção individual, mas também para a sociedade. Quando eu me vacino, né? Eu dificulto a progressão da doença em uma comunidade. Então, é importante a gente se vacinar também para evitar que outros companheiros nossos, por exemplo, os adolescentes que não vão ser vacinados, eles também tenham uma redução dos riscos de se... de adoecer. Então, a gente, quanto mais pessoas vacinadas, mais pessoas protegidas, a sociedade como um todo fica menos exposta ao vírus, seria isso? Isso. E o contrário também. Quanto mais as pessoas estão se expondo irresponsavelmente ao vírus, mais elas também estão contribuindo para a multiplicação de casos, seria isso? Exatamente. Exatamente. Quanto mais pessoas sem máscara, quanto mais pessoas sem fazer higiene, quanto mais pessoas aglomeradas em festas, bares, churrascos, por aí afora, maior as chances de você aumentar a transmissão do vírus na comunidade. E outro que tem relação a isso, no início da pandemia, pela quantidade restrita de exames, pela quantidade ainda restrita de profissionais habilitados a lidar com a doença, era recomendado que as pessoas só fizessem exame, só procurassem exame se elas estivessem com mais de três sintomas ou apresentando algum aspecto muito ruim, sentindo muito mal. Então, por isso, muita gente só espera, só procura o hospital quando está no auge da crise. O que você recomenda nesse momento atual? Na verdade, o COVID, assim como outras doenças respiratórias, na maior parte dos casos, ele não é uma doença grave, ele é uma doença tranquila, que você consegue controlar em casa, com remédio para febre, para dor, enfim. E ir ao hospital, se você não tiver COVID, pode significar contrair o COVID no hospital. Por isso que a recomendação é que você, adoentado, fique na sua casa, se isole, para evitar a transmissão para outras pessoas e caso você tenha alguns dos sinais de gravidade, aí então você deve procurar o hospital. Adriano, o nosso tempo já está, a gente vai caminhar para o intervalo, tem mais algum recadinho que você gostaria de deixar aqui para o nosso público sobre esse assunto? Olha, eu acho que é importante lembrar o seguinte, mesmo que eu seja espírita, eu devo me vacinar. Quando a gente trabalha com as crianças na evangelização, um dos temas é cuidar do corpo e do espírito. É preciso cuidar do corpo, é preciso responsabilidade com o corpo e também cuidar do outro, cuidar do irmão, amar ao próximo. Então nos vacinar é cuidar do corpo e também cuidar do outro. Então que a gente não caia nessas redes de notícias falsas, de mentiras que estão espalhadas por aí e faça o nosso papel para conosco e para com os outros, para os que estão à nossa volta nos vacinando. Olha, Adriano, muito obrigado. A gente espera que a sua participação aqui seja a primeira de uma série de muitas outras, porque a gente sempre vai ter muitos temas a tratar e aí você está ampliado aí o convite para que você retorne tão breve. estava tão breve. Obrigado, a gente agradece aqui os ouvintes, a gente vai chamar um intervalo, mas pede para vocês continuarem aqui. Fiquei conosco na Rádio Rio de Janeiro. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. Hoje nós estamos falando sobre vacina. Nós tivemos aqui a participação do doutor Adriano Barra de Almeida, que respondeu aqui algumas perguntas. Talvez a gente possa fazer mais um outro programa se os ouvintes tiverem interesse ou outras perguntas, mas eu acho que a gente falou um pouco do básico, né, Ana Rosa? É, assim, é muito importante ao longo desses nove meses, desde março do ano passado, o CERJ, Conselho Espírito do Estado do Rio de Janeiro, tem conversado muito com a gente as casas espíritas sobre as questões que envolvem a pandemia. Seja que os cuidados que tem que ter, a suspensão das atividades que não sejam absolutamente essenciais a serem realizadas presencialmente, o cuidado com os frequentadores, com os próprios trabalhadores da casa. E o Adriano, ele é responsável por uma área no CERJ, que é a área de relações externas. Então, o Adriano tem ficado mais à frente na diretoria do CERJ, do Conselho Espírito do Estado do Rio de Janeiro, de fazer essa divulgação junto às casas espíritas, digamos assim, essa ponte, né, entre o movimento espírita e o que a ciência, né, a epidemiologia, a saúde pública tem trazido. Por isso que trazer ele aqui hoje, pra gente conversar um pouquinho sobre isso, acho que pra gente foi um grande ganho, né. É um professor universitário também. Então, junto à questão técnica, à questão também do olhar de ser atuante no movimento espírita, né. E você, Ana Rosa, como é que você tá lidando com essa questão pessoalmente, assim? Foi muito emocionante pra você ver a vacina chegar? Olha, foi muito emocionante ver e tomar a vacina também, porque eu confite, eu já tomei a primeira dose. A oportunidade de tomar a primeira dose. Já estive no hospital, né, que a gente trabalha, eu e a Adriana, né, nós trabalhamos no mesmo hospital e a gente teve a oportunidade de se vacinar na semana passada, na semana passada, né. Explica pra gente, então, por que que são duas doses? Então, a primeira dose significa que você já está livre de qualquer risco e por que que é a segunda dose? Me explica mais ou menos. Não, não tem, assim, as vacinas, elas foram feitas o que a gente chama de ensaios clínicos, né. São feitas as pesquisas e a eficácia da vacina só foi comprovada a partir de tal dose. Cada vacina teve isso, né, tal dose com tanta concentração, com o volume, a temperatura que a vacina é guardada, é acondicionada. Então, é igual a dose de um antibiótico, né. Quando a gente vai tratar uma pneumonia, o antibiótico é na dose tal de tantas em tantas horas. para a vacina conferir imunidade, ela tem que ser tomada em duas doses. Essa vacina que a gente tomou, né, e aí a gente tem que respeitar as recomendações, né, das pesquisas. Então, se você tomar uma dose só, não garante que você vai ter proteção. E a emoção, a gente viu muitas pessoas, assim, agradecendo, fazendo prece, porque a vacina já chegou. E a gente também viu algumas pessoas ainda num movimento de revolta porque ainda não chegou a minha vacina. E aí eu queria perguntar também nessa questão de espiritualidade, né. Essa gratidão por quem já recebeu e essa revolta, como é que elas afetam a nossa saúde? Eu acho que a gente vive um momento de sociedade que a gente tem também alguns testes, né. quando as coisas estão difíceis, nós nos estressamos, nós ficamos ansiosos e aí é importante a gente reforçar os nossos valores éticos e valores de solidariedade. Então, assim, quando a gente fez aquela pergunta para o Adriano, né, sobre as pessoas questionando vacinar pessoas com 100 anos, eu ouvi isso também, essa pergunta, né, de algumas pessoas e a gente começa, a gente tem que parar para se questionar quando a gente começa a desvalorizar a vida do outro por causa da idade dele ou por causa do sexo ou por causa da raça ou por causa da placa social ou porque se ele tem uma deficiência, seja por que motivo for, a vida humana em si ela é um bem por si só, independente de qualquer outro adjetivo que a gente coloque, né, a vida humana ela é um valor por si só. Então, a gente precisa recolocar esses valores, né, nas nossas relações. É óbvio que todo mundo quer ficar saudável, todo mundo quer se proteger, é claro que sim, mas a gente tem que enquanto coletividade e sociedade construir um pensamento, né, o que caracteriza a humanidade é conseguir proteger o fraco, é conseguir proteger aquele que é mais frágil, é conseguir colaborar para que todos tenham acesso, todos consigam juntos caminhar, que ninguém fique para trás. E isso só vai ser possível se a gente tiver um planejamento, uma hierarquia, uma organização. se as pessoas começarem com a lei do mais forte, que no caso, talvez o mais forte seja aquele que tem acesso a burlar a fila, né, como a gente viu infelizmente acontecer em algumas situações, né, as pessoas que vão lá e acrescentam um nome, numa fila, sem estar naquele grupo de maior risco, sem estar lidando com o Covid, a gente tem que pensar nas consequências éticas disso, né, quando a gente fura uma fila, a gente está levando alguém, a gente está tirando o lugar de alguém que deveria estar ali ou chegar mais rápido lá na frente. Isso acontece na fila do mercado, na fila do banco, quando a gente fura uma fila, eu estou deixando alguém mais para o final, eu estou gerando um dolo, um dano para aquela pessoa. É óbvio que o dano da fila do mercado, ele é um, mas qual é o dano que eu estou gerando de repente de ocupar um espaço lá na frente para tomar uma vacina e deixar para trás uma pessoa que de repente vai adoecer porque não tomou a vacina sempre. Então, a gente precisa pensar nas consequências éticas das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. A gente precisa pensar que todos nós estamos conectados nesse momento. Então, quando eu gero uma raiva, um pensamento ruim para alguém que tomou a vacina e eu queria estar no lugar daquela pessoa, e isso pode até parecer um pouco de inveja, digamos assim, daquela situação, ou quando eu tenho raiva, só emito raiva, 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 porque não chegou a minha vez, não chegou a minha vez, a gente tem que pensar nas consequências que essas emoções e sentimentos têm para nós e para o ambiente ao nosso redor. Eu não estou aqui dizendo para ninguém se alienar, a gente tem questões graves de organização que aconteceram em vários estados, a gente tem questões sociais, econômicas e políticas envolvendo toda essa questão, mas a gente precisa pensar também na nossa postura individual e no nosso, tanto comprometimento quanto contribuição que a gente pode dar para essa situação. Às vezes, a gente não vai poder transformar, multiplicar as doses e levar a vacina para todo mundo, mas a gente pode enviar um bom pensamento para que os caminhos, digamos assim, fiquem mais fáceis, para que as vacinas cheguem mais fáceis, para quem está na administração de uma forma honesta e eu conheço muita gente que está se forçando de forma muito honesta e idônea para fazer com que as vacinas cheguem aqui em renda mais precisa, a gente tem, conhece pessoas em vários, né, cargos diferentes, em hospitais, na rede pública, no SUS, que estão realmente se esforçando para que as pessoas que precisam recebam a vacina no momento certo, a gente precisa pensar também que a gente pode gerar uma energia boa para fortalecer essas pessoas, para que elas consigam dar conta da missão delas nesse momento. Olha, você falou sobre a valorização da vida, né, que toda a vida deve ser preservada, e quem teve acesso à vacina, quem já recebeu a vacina, que é também mais uma ação de valorização da própria vida, também tem uma responsabilidade a partir de agora maior, na verdade? Olha, eu acho que todos nós temos nossa parcela de responsabilidade, mas é óbvio que quem recebeu a vacina, não, por exemplo, assim, só no nosso caso, profissionais de saúde, né, a gente não está recebendo a vacina para ficar parado em casa, isso eu queria abordar, vocês estão recebendo a vacina porque vocês estão trabalhando, vocês não estão recebendo a vacina para que agora vocês possam ir à praia, às festas sem máscara, nada disso, não é verdade? Olha, até a Ria Adriana também riu aqui porque a gente, na verdade, os profissionais estão sendo vacinados para que a gente possa ter pessoas para atender aqueles que ainda ficarem doentes, a gente estava nos hospitais, a gente trabalha, e a gente viu as equipes de enfermagem, de médicos, fisioterapeutas irem se esvaziando porque as pessoas foram adoecendo, tirando licença, alguns adoecendo de forma grave, e aí, de repente, a gente chegava num plantão que tinha que ter três, quatro médicos e tinha dois para poder dar conta, um era do plantão e outro vinha a cobrir, a enfermagem também trabalhando demais com um número muito reduzido, então, vacinar essas pessoas que estão tendo contato com o COVID, então, ali que a gente fala a linha de frente, significa garantir também o atendimento às pessoas que, por acaso, adoeçam e cheguem lá, né, então, na verdade, está se fazendo manter a força de trabalho da equipe de saúde, né, não é um prêmio porque se arriscou e agora vai poder passear, porque, até porque, estar vacinado não acaba com os cuidados, né, você continua tendo que usar máscara, as questões de higiene, uso de álcool, evitar a glomeração, manter as atividades essenciais porque a vacina não confere 100% de imunidade e a gente não vai ter a população toda vacinada imediatamente, pelo menos, então, a gente precisa ainda manter os cuidados. E a importância, isso nos chama a repensar a importância da vida, né, você falou toda vida é importante e, às vezes, a gente não percebe o quanto é sobreviver é uma missão em si do encarnado, né, sobreviver, buscar a sobrevivência, buscar a sua saúde, é um dever e é uma oportunidade muito bonita, né, desse cuidado com o corpo, de estar vivo. Acredito que muita gente está tendo a oportunidade de repensar sobre o valor da sua vida, sobre o que tem feito da sua vida, como tem lidado com a sua vida. a gente precisa aproveitar também esse momento para fazer essa reflexão, não é, Ana Rosa? É, eu acho que é assim, a gente tem que pensar nos nossos papéis como agentes de saúde também dentro da coletividade, né, a gente acha que cuidar do corpo, quando a gente lê André Luiz e fala assim, ah, o fumante é um suicídio inconsciente, né, isso é papo para um outro programa, mas digamos assim, na obra Psicografia do Chico, a gente vê algumas frases assim, do André Luiz falando da pessoa que não cuidou do corpo, que perde anos de vida porque no clube do corpo chega lá como um suicídio inconsciente. A gente tem que pensar que quando a ciência, ela traz algo, né, que é capaz de nos ajudar, quando a ciência consegue produzir um medicamento, como foi para a AIDS, por exemplo, os medicamentos que não curam, mas mantém a saúde da pessoa, né, a ciência também tem uma origem, né, no plano espiritual superior, essas conquistas da ciência, elas vêm também como parte da influência que a espiritualidade superior traz para a nossa vida diária, né, para a nossa vida material, para que a gente possa viver mais, viver melhor e aproveitar a nossa reencarnação para evoluir, né, uma encarnação é uma coisa tão preciosa, a gente vê os Espíritos falando, né, como está difícil reencarnar, conseguir planejar uma encarnação, conseguir reencarnar, ter uma religião, ser espírita. Um minutinho para terminar o programa, mas a gente pode deixar aqui para os nossos ouvintes, né, que eu acho que hoje é um programa bonito, um programa de muito, um momento de muita gratidão, quem acompanhou, né, os programas, a gente começou a falar desse assunto logo em março e foram dias muito tristes, muito pesados, ainda estamos vivendo, mas depois temos passado afastados, aniversários, Natal, vivendo tão no recolhimento e recebendo tantas notícias assim, tristes, tendo que dar apoio a tantas famílias, esse momento em que a gente está vislumbrando a vacina é um momento de imensa gratidão, né, para a gente poder agradecer bastante a Deus pela misericórdia. Imensa gratidão, agradecer por esses nove meses de trabalho, sem ter adoecido, né, estar aqui para poder esperar a vacina chegar e a gente poder continuar, então tudo isso a gente tem que agradecer cada dia, a gente tem que saber ser grátis. Então eu acho que para quem ainda não aproveitou ou de repente não teve assim esse insight de agradecer, a gente podia fazer hoje, Ana Rosa, alguma meditação ligada à gratidão, não é verdade? Ah, podemos sim, eu acho que é uma grande inspiração, Roberto. Então eu vou me despedir aqui, vou deixar vocês aqui com a Ana Rosa e que esse seja um grande momento, ouvinte, assim, nós sabemos que ainda são momentos que a gente ainda precisa se preocupar bastante, precisa redobrar a nossa atenção, ser muito forte, né, nós precisamos ser bastante fortes, lúcidos, mas vamos também agradecer, porque a gratidão faz parte exatamente desse momento, né, a gente não agradece somente no final das situações, quando o problema está resolvido. Durante o tempo todo, né, a Joana de Ângeles diz, né, então a gente agradece, né, por essa oportunidade. Então, Ana Rosa, muito obrigado e eu dou isso aos ouvintes aqui com você. Obrigada, Roberta, obrigada, Adriano. Exato, a gente agradece também o Adriano. Meditação Então, queridos amigos, hoje nós tivemos um programa com uma visita, o doutor Adriano veio falar com a gente sobre a vacina, né, contra o coronavírus e tantas coisas que vêm permeando a nossa cabeça. Às vezes, essas informações todas podem gerar na gente até um pouco de ansiedade, de querer saber como as coisas estão, como é que vai ser, como vai acontecer. E nesses momentos é bom a gente lembrar que a gente não está sozinho, que nós temos os amigos espirituais, nós temos os encarnados que estão ao nosso lado e que precisamos olhar, reconhecer e valorizar aquelas pessoas que nos dão suporte, aquelas pessoas que nós podemos mandar uma mensagem pedindo uma prece, pedindo que coloque nosso nome numa irradiação, dizendo que estamos tristes ou que estamos cansados e recebemos às vezes é só uma mensagenzinha de estímulo, mas essas pessoas já são um presente nesse dia a dia, nesse momento tão adverso da humanidade. Mas precisamos lembrar dos amigos espirituais, nós não estamos sozinhos. Então, cada um de nós realizando o seu melhor vai receber no futuro o melhor. Essa é a lei. Essa é a lei de calça e efeito. O que nós plantamos, nós colhemos. E se nós plantamos o nosso melhor hoje, nós vamos colher o melhor possível amanhã. Lembrar também que Deus é tão misericordioso, né? Deus não trabalha com a justiça implacável, então, Ele não quer de maneira nenhuma que nós tenhamos sofrimentos ou dores que não sejam aquelas que sejam as únicas que nós plantamos e que precisamos para o nosso aprendizado. Pelo contrário, Deus ameniza tudo, tudo, tudo que chega até nós. Então, vamos hoje, juntos, fazer um momento de prece, esse momento que eu convido vocês em que a gente possa fazer uma prece, mas uma prece onde a gente possa, no nosso coração, agradecer, agradecer juntos por estarmos aqui, podendo nos comunicar, ouvir o rádio ou na internet, pensar sobre esses assuntos, participar, mesmo que seja de forma pequena, da vida em sociedade, dando alguma contribuição e que a nossa contribuição seja construtiva. sempre onde a gente estiver, que a nossa contribuição seja para construir e não para destruir, que ela seja pelos valores do bem, do amor, da justiça, da ética, porque se nós plantarmos isso hoje, é absolutamente certo que é o que nós receberemos amanhã. Então, eu convido vocês hoje a pensarem nesse momento em Jesus. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Jesus participou da formação do planeta Terra. Então, não nos enganemos, Jesus conhece todas as questões da biologia, da física, da química, todas as questões da ecologia, conhece o nosso corpo, a nossa biologia, e conhece também essa biologia desses seres, os vírus, as bactérias, enfim. Então, existe uma sabedoria gigantesca à frente do planeta Terra, mas principalmente uma sabedoria que se acompanha por um amor gigantesco por todos nós, pelo planeta em si, pela natureza, por todos aqueles, toda a vida, todos os seres vivos, toda a vida que habita esse planeta. Então, vamos nesse momento lembrar de Jesus quando os discípulos dizem para ele ensinam-nos a rezar. Nós precisamos nesse momento rezar, orar para esse Espírito magnânimo, esse Espírito amigo para que ele possa estar conosco. E vamos ver na sua prece no Pai Nosso e vamos pensar assim. Pai Nosso que estás no céu, se aconchegue nos braços de Deus, esse Pai, Mãe de amor infinito. Chame por ele. Nenhuma prece fica sem resposta. Santificado seja o vosso nome. que nós possamos pensar em Deus, não como pensamos nos homens, não com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, mas pensar em Deus como essa força, essa potência de amor e misericórdia infinita que tudo permeia. Venha a nós o vosso reino. que nesse momento mais árduo nós possamos entender que este período de aprendizado nos permite evoluir espiritualmente, evoluir intelectualmente, evoluir em termos de amor, amorosidade e nos permite chegar mais próximo de viver o reino espiritual, um reino de paz e harmonia onde a matéria é apenas um instrumento para que o espírito possa evoluir. seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Que nós tenhamos sabedoria para saber aceitar e reconhecer a bondade e a presença divina mesmo nas situações adversas, mesmo naquilo que foge a nossa compreensão humana ainda muito limitada. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Alimenta nossos corpos, mas alimenta também nossos espíritos. Que nós possamos, Deus, Pai amado, beber daquela água que Jesus ofereceu à mulher samaritana e que nunca mais tenhamos sede. Que nossa vida material, a sobrevivência honesta e justa pelo trabalho, a saúde física, nossa, de nossos familiares, saúde mental, emocional, seja protegida, guardada e abençoada, Pai amado. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que possamos fazer aos outros aquilo que desejamos receber, que tenhamos para um outro um olhar de misericórdia, como gostaríamos de receber também nesse momento. Que possamos usar para o outro a mesma medida que desejamos que seja usada para nós. Não nos deixeis cair em tentação. Que toda a distração do caminho planejado para a nossa encarnação, que toda distração que nos leve a apegar aos bens materiais passageiros possa ser retirada de nosso caminho e que possamos manter o foco. Somos espíritos imortais encarnados neste momento no planeta Terra para evoluir, para crescer. mas livrai-nos de tudo mal, tudo que for possível Senhor, Pai amado, que possa sofrimento, de tristezas, que possam ser retiradas do nosso caminho, pedimos que a Tua misericórdia brilhe sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossa cidade, sobre nosso planeta, para que as dores sejam amenizadas e as provas mais curtas possíveis, abreviadas da melhor forma possível. Obrigado Senhor, obrigado Jesus por nos ensinar a rezar. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio 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 Lúcio